Hey, censuradas! Hoje vamos falar sobre filmes com lésbicas e vai ter muita opção para todo mundo porque tem estreias de 2019, tem cenas quentes, tem drama, comédia, o que vocês imaginarem vai ter aqui hoje. E se não tiver, clica aqui no card, porque tem outras opções também que eu já falei aqui no canal. Então, já deixa o seu like e vem comigo! A primeira dica de hoje eu peguei com a Joyce Farias, que é inscrita aqui no canal, e se trata de uma comédia de amadurecimento que lançou esse ano, chamada Booksmart, ou em português, Fora de Série. O filme que estreou em junho desse ano mostra a saga de duas garotas do ensino médio, super esforçadas, extremamente focadas nos estudos, que passaram esses quatro anos só estudando, dando duro para tirar as melhores notas, conseguir vaga nas melhores universidades, nas mais concorridas. E elas conseguiram! Mas será que realmente valeu a pena? Porque elas começam a perceber que o ano está chegando no fim, o ano letivo, e elas são as únicas adolescentes que não fizeram nenhuma loucura para se divertir, que não quebraram nenhuma regra. E o pior de tudo é que elas percebem também que os colegas delas, que gostavam só de ficar zoando, de zoeira, de sair, de beber, sexo, drogas e rock'n'roll, também conseguiram vagas em boas universidades. Aí elas param para pensar, nossa, a gente perdeu o nosso ano em relação a se divertir, em conhecer outras pessoas, e eles conseguiram o mesmo resultado que a gente. E agora? E é então que elas têm a brilhante ideia de compensar o tempo perdido juntando quatro anos de diversão em uma só noite. Ok, talvez a ideia não tenha sido tão brilhante assim. Apesar de parecer um filme clichê de coming of age, ele foi um sucesso nas críticas e muita gente falou que isso surpreendeu bastante. Além disso, ele tem a Lisa Kudrow na elenco, que é aquela atriz que faz a Phoebe de Friends. A melhor parte é que uma das protagonistas é lésbica assumida e os pais dela são super legais. Porém, ela ainda é virgem em todos os sentidos. Então vocês vão ter que assistir ao filme para descobrir se ela vai continuar a beber até o final ou se vai conseguir dar uns beijos aí por essa noite maluca. Dá uma olhada em um pedacinho do trailer. Música Música Agora que todo mundo já deu boas risadas, vamos partir para um drama que é pouco conhecido, apesar de ter sido lançado há uns 5 anos atrás. Ele se chama True Love e eu também peguei essa dica com uma inscrita. Olha, vocês estão mandando muito bem, viu? O romance canadense conta a história de True e Alice. A True é uma mulher lésbica de 37 anos que não consegue se comprometer por muito tempo, seja com relacionamentos ou com emprego, enfim, ela é meio vida louca assim. Um belo dia, uma amiga sua que é super workaholic pede para ela fazer um favor, que é buscar sua mãe no aeroporto, porque ela não vai ter condições de buscar a mãe que veio visitar ela por um tempo, e a True fala Ok, vou lá fazer esse favor para você. No caso, essa mãe é a Alice, que tem 60 anos e é viúva. O que nenhuma das três esperava é que elas fossem se dar tão bem. Aos poucos, a True e a Alice vão criando uma amizade e as coisas vão ficando bem íntimas entre elas. Só que a amiga da True, né, que é a filha da Alice e se chama Suzanne, ela não está gostando nada disso. Primeiro porque, vamos combinar, que é uma situação meio estranha, né? Uma amiga sua com uma intimidade acima dos limites com a sua mãe. E segundo porque a Suzanne tem uma relação bem conflituosa com a sua mãe e tem um passado aí complicado e secreto com a True. Hmm... Então ela começa a ficar com ciúme, se sentir ameaçada e tenta sabotar a relação. E aí, gente, como é que vocês acham que essa história termina? Bom, criem aí suas teorias enquanto assistem a um pedacinho do trailer. E aí, gente. Para finalizar, eu vou trazer um filme mais quente, que algumas de vocês já pediram aqui no canal, chamado Habitazione in Roma, ou Um Quarto em Roma. Ele é um drama espanhol de 2010, que mostra o romance entre duas mulheres, uma espanhola e uma russa. Elas fazem uma viagem para Roma, no mesmo período. Elas se encontram em um bar e decidem passar a noite juntas. Então elas têm aquelas 12 horas contadas, que elas vão ficar juntas, e depois elas vão ter que se separar de novo e voltar cada uma para o seu país, que é super distante um do outro. E viverem suas vidas normais, porque aquilo acaba sendo meio que a fantasia que elas têm a oportunidade de viver naquele momento. Então a gente vai presenciar essa noite que elas passam juntas em um quarto de hotel, aproveitando cada segundo que elas vão ter uma do lado da outra. Ah, detalhe! Uma delas está noiva e prestes a se casar. E aí? Será que isso vai dar certo, gente? Confere aí um pouquinho. Música Bom, as dicas de hoje vão ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não fiquem tristes, porque temos três vidas por semana aqui no Censuradas, então não dá tempo de ficar com saudade, tá? Sempre tem conteúdo novo. Toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Para você não perder, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Aproveita também e já se inscreve no meu outro canal que vai aparecer no final do vídeo e me segue no Instagram que tá aqui na tela. Um beijo e te espero no próximo vídeo, hein? Música